O uso do fitoconversivo da via cava se é uma solução na prevenção temporária da embolia pulmonar. Só lembrar que o doutor Arno veio no lugar do Bernardo Maciere. Lágua aqui um abraço do Bernardo, que infelizmente por problemas pessoais intransferíveis não pôde comparecer hoje. Falar a vocês, agradecer, é a última vez que eu ocupo o pódio aqui como diretor científico, e agradecer a presença de todos. Eu acho que foi um evento que deixou tanto aos organizadores quanto aos participantes muito felizes sobretudo pelo elevado nível das apresentações que nós ouvimos aqui, pela interação muito grande entre os palestrantes e os participantes, e de uma forma muito elegante, que sempre tiveram disponíveis para todos. E eu tenho certeza de que esse é o primeiro dos encontros da SBS com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, mas deixará uma grata lembrança em todos os participantes. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência inicial, que é o uso do filtro inconversível da veia cava, e se ele é uma solução para a prevenção temporária da embolia pulmonar. Está passando, vou voltar para trás. Embora a gente tenha participado desde o início nesse estudo, esse ano eu passei a ser o investigador principal desse estudo, que é o Convente Volvina Cava Filtro World Study, que é patrocinado pela empresa B. Brown Melson. A história do feito de veia cava foi muito bem aqui abordada já pelo doutor Henrique Waster, de maneira que eu vou acrescentar agora o doutor Kono, nesse histórico também, que eu soube essa informação muito importante, realmente trazida hoje pelo Henrique. A gente sabe que muitas vezes, descobertas e invenções brilhantes, não têm aceitação, né? Como nós todos sabemos, que o trabalho pioneiro do doutor Parólia foi rejeitado também pelo Juno Vasco e o Sérgio inicialmente, né? Sendo publicado depois, não é nosso. Então, esse tipo de situação, infelizmente, existe. O que é interessante aqui é que nós, desde 2007, nós temos esse filtro que foi idealizado e que atualmente está, pelo menos aqui no Brasil, com a possibilidade de implante pelos colegas da sociedade. Eu gostaria de lembrar a história também, que o primeiro filtro de veia cava no Brasil foi implantado pelo doutor Milton Meyer. O Milton Meyer, quem tem a oportunidade de conhecê-lo, é um cirurgião cardíaco-pediátrico, de extrema habilidade técnica, uma pessoa fantástica, até eu tive o privilégio de vê-lo operar várias vezes, operando criancinhas, cujo peso se mede em fração de quilo, utilizando, inclusive, o bisturi elétrico, a dissecção da horta dessas crianças, é uma pessoa que está aposentada no momento. E o doutor Milton tinha um filtro que ele havia trazido dos Estados Unidos, o Mobbing Uden, aí vocês veem algumas figuras da época que o filtro foi lançado, inclusive, uma ilustração mostrando os trombos com uma cara muito feia, tentando passar pelo filtro. O doutor Milton Meyer teve a oportunidade de implantar esse filtro no pediatra, muito famoso no Rio de Janeiro naquela época, porque o celular gisneto não é segredo disso, foi o primeiro a realizar o amexo sanguíneo transfusão, por uma incompatibilidade de RH, no ano de 1937. Essa criança é viva até hoje, é uma pessoa que eu tenho relacionamento pessoal. E estava morrendo nesse dia. O Milton tinha o filtro em casa, implantou, e o paciente viveu mais 33 anos. Então, é uma história bonita de ser contada, da eficácia de um método. As principais indicações foram também abordadas aqui pelo Henrico, que vai me facilitar para poder um pouco mais rápido. Na verdade, a grande maioria dos nossos casos foram pacientes que tinham contraindicação de coagulação. Vocês veem a imagem aqui de um trombo flutuante na veia poplite e um trombo capturado por um filtro de veia cava inferior. Nós temos uma experiência bastante grande com implante de filtros de cava, e isso se deve, sobretudo, ao fato que nossa equipe é responsável pelo atendimento de mais de 200 leis de terapia intensiva em 5 hospitais do Rio de Janeiro. Mas a pergunta que vem aqui, nesse momento, é como a necessidade de proteção contra o trombo e a luz pulmonar em muitos pacientes, na verdade, temporária, por que manter o filtro implantado definitivamente? Nós sabemos, como também muito bem mostrou o doutor Henrico aqui, que muitos levam a complicações, sobretudo a trombose veia cava, que mesmo se ocorra em pequeno número de casos, ela é muito devastadora para aqueles que a desenvolvem. Existem, então, vários filtros de veia cava temporários e opcionais no mercado, vocês estão vendo aqui alguns dos exemplos, e esses filtros têm, então, a possibilidade de serem retirados quando não são mais necessários. Mas esse é um procedimento que quem já realizou sabe que ele não é muito simples. Ele, muitas vezes, é bastante trabalhoso, eventualmente há certas dificuldades técnicas, como a inclinação do filtro, a dificuldade retirada, e, sobretudo, se ele fica um pouco mais de tempo do que o ideal, que seriam 14 dias, na maioria das vezes, ele traz consigo fragmentos da íntima da veia cava. Isso aí, na verdade, gera um novo nido de trombose. Isso levou ao desenvolvimento da ideia, então, e nós teríamos que ter todas essas condições aqui para que nós possamos ter o que poderia se considerar como o filtro ideal, e vou voltar a esse assunto mais tarde. Então, dentro desse princípio, foi desenvolvido o filtro conversível. Esse filtro, ele tem um dispositivo em sua ponta mais proximal central, que permite a sua retirada, quando não mais necessária, transformando-o num stent de muito baixo perfil, e que fica dentro da parede da cava, uma vez retirada essa porção proximal. Aqui, os senhores veem o procedimento de conversão do filtro, que vai ser melhor exemplificada nesse vídeo, que nós estamos vendo aqui. Então, o filtro é implantado, ele pode ser implantado tanto por via femoral quanto por via jugular, e, uma vez implantado, ele vai exercer o seu efeito protetor. Caso nós tenhamos esse tipo de situação, que o trombo foi capturado, pode, eventualmente, ser lisado, totalmente, como pode acontecer, mas, uma vez que o filtro não tenha mais necessidade de permanecer em cito, ele poderá ter a sua porção central retirada, e ele vai se abrir, então, formando um stent de muito baixo perfil, as hastes são muito fininhas, e permanecem no local. Eu creio que aqui eu vou tentar, estou tentando sair dele, você pode me ajudar? Né? Esse foi o primeiro caso que foi implantado, por nós, no ano de 2008, como vocês estão vendo aí, esse filtro foi implantado, aqui no Rio de Janeiro, e, o paciente é um pós-operatório muito interessante, sem problema nenhum, mas esse filtro não foi convertido. Aqui, vocês veem um outro caso, esse é um caso muito ilustrativo, que é um paciente de 60 anos, que teve o primeiro filtro implantado, por ter apresentado uma trombose venosa extensa, não é essa aqui, foi anterior a essa, após uma cirurgia neurológica, de aneurysm de artéria cerebral, com embolia pulmonar. Nós implantamos, então, o filtro temporário, esse paciente ficou antivagulado um tempo relativamente grande, e optou-se, então, por não converter esse filtro. Esse paciente, apesar de 60 anos, tem como hobby, corrida de automóveis em carros antigos, e ele tem esses carros nos Estados Unidos, então, ele foi para a Califórnia, na terra do Dr. Peter Lawrence, onde participou de uma corrida com o seu Lotus Elan, em 1970, uma coisa assim e tal. E como ele sabia do risco de correr anticoagulado, ele simplesmente parou a anticoagulação. Então, viagem de avião para lá, sem anticoagulante, corrida, viagem de avião para cá, sem anticoagulante, quando chegou aqui, os dois membros inferiores, ele amaciado, ele tinha uma trombose venosa extensa, ilíaco femoral, e como nós sabemos, nenhum filtro segura o trombo que acende, o trombosano por dentro da veia cava, então, esse filtro passou, através, esse trombo passou através do filtro, não foi um êmbolo capturado. E, como era uma trombose recente, nós achamos, e nós sabíamos que ele tinha pervedade de todos esses vasos previamente, fizemos a trombolise, vocês veem aqui os catetes, primeiro implantamos um novo filtro em posição suprarenal, e realizamos trombolise. Aqui vocês veem o resultado da trombolise, com dois catetes implantados nas veias femurais, houve uma lise completa dos trombos, e, aí, passados aproximadamente umas duas, três semanas, eu quis converter o filtro superior, porque eu já imaginava que o filtro inferior, que estava ali dentro há um ano e meio, seria irremovível, mas deixar um filtro em posição suprarenal, nós sabemos que é um risco. E, para mim, a curiosidade, quando eu fiz o cateterismo, e eu olhei a primeira vez, eu estava praticamente enganchado na cápsula do filtro distal, o filtro que eu havia implantado há um ano e meio. Por mera curiosidade, eu tentei removê-lo, e ele saiu extremamente fácil, a cápsula. Então, eu converti, assim, quase que, pode-se dizer, por acaso, o filtro inferior. Aí, obviamente, eu converti também o filtro superior. E esse paciente está, então, até hoje, sem filtro nenhum, os dois filtros, foi convertido dentro das instruções de uso, que foi dentro de 14 dias, o foi sem problema, e, obviamente, o inferior também, para a nossa surpresa, e para a surpresa também dos participantes desse estudo, que os senhores estão vendo aqui, um total de 28 filtros implantados, 15 foram implantados aqui no Rio de Janeiro, 13 em São Paulo, pela equipe doutoral do Razuc, e, na França, na verdade, acabou não sendo feito nenhum implante. Então, 7 desses filtros foram convertidos, a maioria pela nossa equipe também, e os senhores veem que alguns filtros necessitaram, após a retirada da cápsula, que mantém as hastes juntos, que se passasse um pigtail dentro dele, com uma pequena rotação, para que ele se abrisse, porque talvez houvesse algum resquício de fibrina, mantendo essas hastes unidas. As indicações são aquelas que nós já falamos. Então, em conclusão, os resultados preliminais de segurança eficácia desse filtro de veia-cava são encorajadores. A conversão foi realizada mesmo após longos períodos de implante, sem efeitos adversos, que não era a par das instruções de uso. Eu confesso que eu levei broncas dos controladores, mas a gente é, sobretudo, médico. Como a Dra. Patrícia muito bem falou aqui, e sem benefício do paciente, a gente é obrigado a fazer muitas vezes algumas transgressões. Um estudo maior com 100 pacientes está se iniciando agora. Está aberto à comunidade médica, desde que aceitem participar e preencher todos aqueles formulários que não são pequenos. E nós não observamos nenhuma das complicações que são relatadas com a utilização dos filtros em geral. E, sobretudo, obviamente, que nesse caso não há uma lesão de íntimas após a conversão do filtro, porque as hastes deles permanecem dentro. De forma, então, que o filtro de veia-cava é conversível, preenche vários dos requisitos do dispositivo ideal, sendo biocompatível, de baixo perfil, introdução e remoção percutânea, implanta-se sem inclinações, é resistente à corrosão, é efetivo na captura do êmbolos, não tem migração nenhuma relatada, e tem a urgência de trombogenicidade, e é compatível com a ressonância magnética, e o custo dele é praticamente semelhante a um filtro convencional. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos